Quem tá tocando agora é o DJ KLP, o brabo dos pimenta porra Aê piranha Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir, 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 iludir Ô menma, só marolhã, taca, taca tudo dentro Ô menma, só marolhã Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a Vera Deixa ela bem, se atracar, vai Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, 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 esprega As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasga e mama na marcona e no elipa Elas aprontam, se já bafora Também já mama na VM e nas casinhas É o que consta, se já marola Também já transa, balança e bafora Bafora e mama de chava e bola Barola e transa, tendo um bico verde Balala e consta, acende um do verde Da mar e ruana Balança e bafora Bafora e mama de chava e bola Barola e transa, tendo um bico verde Balala e consta, acende um do verde Da mar e ruana